Música Fala ai pessoal aqui é o Venextreme E estamos começando aqui uma nova série Como vocês estão vendo o nosso mundo ainda ta se formando E eu apareci aqui pra dar um oi pra vocês Galera eu fiz aqui Instalei Olha eu to perto de lobos malditos Ha 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 Instalei aqui alguns mods E vamos começar uma série nova Se a galera quiser E vocês perguntam Vê no seu cabeçudo maldito Quais são os mods que você tem aqui Bom eu vou responder Os mods que nós temos aqui galera São muitos Não sei especificar quantos Mas vamos contando ai Sabe aquele mod das garotinhas monstros Monster Girls ou coisa assim do gênero Então A série vai ser focada nesse mod Ta ai o mod Ta instalado também o Optifine Que melhor Tira um pouquinho da lag do Minecraft Da esse zoom assim Ta instalado também O GLS Shaders Que faz as árvores ficarem mexendo assim com a folha E também instalei galera O Dynamic Dynamic Light Exatamente Que é um mod que Quando ta de noite Se a gente andar com uma tocha na mão Ele vai clareando por onde a gente passa Sem ser necessário colocar a tocha no chão Ou seja A tocha fica igual uma lanterna na nossa mão É muito parecido com aquele Com o que acontece em Terraria Que basta só a gente segurar a tocha Pra ir clareando Esse mod vai ser de uma grande sermentia E como não poderia faltar Tem aqui também O Rei Minimaps Bom eu vou pegar aqui algumas madeiras Seis de cada Ou dez de cada Pra gente começar a explorar Nesse mod galera Das garotinhas monstros Em cada bioma Tem um mob Vários mobs Diferentes Um que eu quero encontrar bastante Que eu vi no topo do mod E galera Aqui na descrição Eu vou tentar colocar Os mods todos Que eu instalei aqui pra mim Vou colocar aqui pra vocês também Já instalados A pasta.minecraft Até que algum site Decida removê-lo Porque já aconteceu isso em vários sites No Mediafire E sites assim do gênero Que eu coloquei as pastas E passado no que? Algum tempo Eles removeram Mas eu vou colocar aqui de novo Tive uma pequena travada Mas como eu tava dizendo Vocês deem uma olhada aqui Na descrição Que vai tá Então O link de todos os mods Pra vocês pesquisarem Como é ali as coisas Eu não vou queimar essa Vou fazer aqui já Meu workbench maldito Hum Beleza O que nós podemos fazer? Sticks Tudo de sticks Ai dammit Se não podia ter feito tudo de sticks Droga Pronto Vou fazer uma picareta E uma pá De momento Exatamente Uma picaretinha E uma pá Pra não cavar No chão com a mão E vamos levar isso com a gente Galera Isso aí Nice Vamos procurar Uma montanha Gigantisticamente gigante Pra que a gente possa Fazer a nossa base principal Ou então matar uns esqueletos Pra pegarmos o osso dele E pegarmos esse trovão Que tá aqui do nosso lado Latino Com fome Falando faminto Tadinho dele Eu quero pegar madeira Porque Por que eu quero pegar madeira Deixa eu me perguntar Porque eu quero entrar nas cavernas Galera Porque tem mobs Que só aparecem dentro Das cavernas Eu não queria sair daqui Tem aqui um cãezinhos Tem ali Vamos dar uma andada por aqui Opa Já tem aqui Cana de açúcar Eu queria encontrar um porquinho Nossa Eu tô no paraíso Dos trovões 500 mil trovões aqui Eu não quero correr muito Porque eu ainda não vi nenhum porquinho Que eu possa matar Pra fazer a nossa Nossa carninha Nossa carninha Pra fazer a nossa comida Eu vou desaparecer daqui Eu tô vendo ali uma caverna Existe um Um bioma Ou por assim dizer Uns Uns mobs galera Que eles só vão aparecer Se a gente cavar Um buraco Entrar em uma caverna Que esteja debaixo d'água São Parece tipo Os caras de Atlântida Ou coisa assim do gênio São mobs marinhos Que eles aparecem Assim Vamos pra praia E cavamos lá um buraco E eles Opa Já tem aqui uma ravina Uma mina abandonada Sou muito descobridor Beleza Só vou pegar então Mais aqui um pouquinho De madeira Que eu já vou fazer Minha base ali embaixo Eu vou fazer meu baú E coisas do gênero Que eu já vou começar A minha exploração Como todo episódio Esse episódio aqui Também vai ser um episódio Um pouquinho Demorado Porque Eu tenho que Pegar recursos Galera Sem recursos Nós não somos nada Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Droga Mas eu não quero descer ainda Porque eu não tenho comida Encontrei 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 O que eu encontrei Galera O que vocês acham que eu encontrei Quem souber o que eu encontrei Escreve ali Nos comentários O que eu falei Encontrei Alguns já devem saber Outros não Mas eu tenho certeza Que a maioria já vai escrever Vendo seu maldito Tu encontrou os porquinhos Ali galera Vou dar um zoom neles Porco e vaca Nice Deixa eu pegar eles Pegando assim os porquinhos E as vacas Eu já posso ir ali pra dentro Pra minha caverna Meticulosamente gigante E ficar ali Nossa Tô Nossa Nossa E eu tava reclamando Que Caraca Esse mapa aqui É o mapa dos lobos Lobos malditos Não posso fazer o movimento Vem cá porquinho gordinho Não foge Eu quero bacon I love bacon Vem cá Bacon Deixa eu matar mais alguns porquinhos Já tenho quatro Eles podiam dropar Nossa Que gaguejada Dropar três carninhas por vez Que eu ficaria contente Sai maldito Eu estive dando uma olhada ali também Nas receitas De como se faz as coisas E eu acho que eu vou saber Fazer direitinho O que é preciso Galera Fazer Deixa eu matar aqui Esse aqui Vou matar no soco Beleza Treze carnes de porco Três carnes Quatorze carnes de porco Três carnes de vaca Eu vou matar mais uma vaquinha Porque Eu gosto de matar vacas Eu gosto de comer Pra mim não enjoar Só comer carne de porco Beleza Nice Ah tem muito porquinho Eu vou vir aqui pra dentro já Pra dentro da nossa ravina Porque Eu tenho certeza que lá Vai começar a brincadeira Aqui já Ai meu Deus Vamos fazer uma escadinha aqui pra gente Pra sempre que a gente quiser Subir A gente vai poder subir e descer Para de latir Trovão Maldito Beleza Tiro mais aqui Assim Hum Ai meu Deus Pupkins Não Hum Beleza Eu quero cair aqui Eu vou cavar um pouquinho Que eu quero cair aqui Que eu vi Que aqui parece que tá legal Ou não Mostra Tomara que não dê pra cair Aham Caí e não levei dano Eu e minha boca gigante Gigantescamente gigante Nós vamos morar galera Por enquanto Aqui nessa caverna Beleza Que já encontramos Bota aqui Aqui Nice Já encontramos carvão Me gusta Eu vou pegar Alguns Beleza Era isso que eu queria Que eu vou fazer um isqueiro galera E de noite Eu vou tacar fogo nos mobs E eles terão A minha lanterna Hahaha Beleza Vou explorar aqui E também vou deixar a galera Dizer Onde é que quer Que eu faça Opa Tem ali ferro Tem ali ferro Eu não vou descer aqui agora Tem ali carvão Pra caramba Igual diz o maldito do leão Sabe o que eu vou fazer? Opa Eu vou passar pro outro lado galera Sim Eu vou passar pro outro lado Que tem ali ferro Nossa Por que que eu fiz isso? Que Me gusta ferro Eu acho que eu não vou ter terra suficiente Droga Eu já devia ter feito Sabe Eu já devia ter feito A minha fornalha Bom O ferro tá Deixa eu marcar aqui Aqui nesse Hahaha Deixa eu só pegar o ferrinho Pra gente fazer a nossa fornalha Assim já derretemos tudo Eu espero que eu não caia lá embaixo Tomara que eu não caia lá embaixo Olha eu Como é que eu vou pegar ferro Com essa picareta de pedra Nossa Senhora eu Ah Venha maldito Uma bota de movimentos Isso é até bom Porque assim Enquanto cozinha A nossa carninha Nós vamos pegar o ferro Deixa eu abrir já aqui Uma fortalezazinha Pra gente colocar o nosso baú Nossa fornalha E o nosso workmate Beleza Vou fazer já um Oh Ferro aqui Boa Pinguinha não Nossa tem muito ferro Mas eu quero encontrar Mas eu quero encontrar galera Tem aqui um Uma espécie de Menininha cavalo Que ela anda com uma mochila nas costas E ela faz a vez do villager Dá pra gente trocar material com elas O que vai ser interessante Bom Isso aqui vai ficar no meio Exato Vamos fazer aqui A nossa Pequena fornalha Show Aqui Não Eu vou colocar o carvão aqui Não Vou colocar o carvão Que tem muito carvão ali Pronto Burn Burn Maldito Vamos tirar aqui só mais dois Fazemos um workmate Pra guardar nessas coisas Que eu não quero ficar andando Com esse monte de carne Porque eu sei se Que isso aqui É Muito Raro Não não é raro não A gente tem bastante carne Por isso A gente pode andar com elas todas Mas eu não quero Eu prefiro Salvaguardar elas dentro do nosso baú Deixa eu colocar aqui Nice Vem pra cá Nice E galera Eu comecei essa nova série Por quê? Porque como vocês devem ter reparado A série do Minecraft esquisito Ela tá parada E vocês perguntam Por que ela tá parada? Porque o mod não atualizou ainda Uhum Eu quero que ele atualize Pra eu dar continuação A essa série Por isso Eu só tô andando então aqui Com o mod das bruxas Que é aquele que Eu tô postando Pelo menos um Por semana Eu tô postando E agora eu comecei Essa nova série aqui Pra andar com Ah Maldito Pra que eu apertei o shift? Vamos guardar a espada galera Pelo menos vamos ter espada Pra vida toda Caraca que raiva Que eu tô Pra que eu fiz isso Com a espada? Que maldito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espadas Vai tomar banho Deixa eu pegar aqui um bocadinho de carne Só vou levar 4 Vai pra ali Deixa eu comer Que eu já tô com fome Boa Bom Eu vou pegar Já ficou de noite Já ficou de noite Deixa eu habilitar aqui O O death point galera Enable Beleza Porque assim se eu morrer Eu já vou saber Onde eu voltei Bom Vou pegar carvão Porque o carvão que eu tinha Ai Deixa eu pegar esse carvão aqui Beleza Pra fazer a tochinha Pra mostrar pra vocês Aquilo que eu tava dizendo Nice Não 8 tochas Boa Pinguim Bom Vamos pra um lugar Onde não esteja Tão claro Ó Esse mod aqui É muito Muito bom mesmo Eu vou ali em cima galera Pra gente dar uma explorada Pra ver como que Como que aquilo tá Eu vou fazer uma escada aqui Perto De onde a gente mora Vou pegar já Esse ferro aqui Já coloco pra derreter também Deixa eu ver onde é que tava o outro ferro O outro ferro tava aqui Hum Maldito Eu tô com medo de quebrar esse ferro E cair lá embaixo Nossa Tanto ferro Beleza Vou pegar alguns Que eu vou derreter Assim já faço uma espada De ferro Ou então Uma armadura Eu acho que eu vou fazer uma espada E depois uma armadura Hum Não sei Porque os mobs aqui Ué Ah Beleza Ele ficou escuro Porque O fogão apagou A fornalha Apagou Nossa senhora Eu tô trocando o nome das coisas todas Beleza Deixa eu tapar aqui assim Isso aqui vai andar aqui do meu lado Essa tocha aqui E eu Vou tapar isso aqui pra não Eu sei que eu sou Eu sou um cara muito Perigoso E posso cair ali Vem pra aqui Vamos guardar aqui O que que nós vamos guardar? Vamos guardar nada Nós vamos pegar a madeira E vamos colocar ali pra derreter Pra derreter nosso ferro Hum Vai pra lá Hahaha Beleza galera Vamos subir então Pra ver se encontramos algum Mob novo Vamos fazer aqui uma escadinha Nice Isso A nossa escadinha vai ser aqui do lado da Da nossa base Por assim dizer Secreta E eu espero Já poder encontrar Novos mods Se bem que Mods não Mobis Se bem que os mobs que irão aparecer Vão ser de menininhas Deixa eu colocar uma tochinha aqui Pronto Assim Já fica clarinho E eu posso ir Tranquilo Como esquilo Suave na nave Sussa no mousse Ok parei com essas coisas Com esses Ah Ditados malditos Caraca Parecia que eu tava tão pertinho De chegar ali Hum Eu acho que agora sim É bom que eu vou Juntando recursos Pra não ficar assim Pegando recursos Num lugar só No primeiro episódio Beleza Tu vai ficar aqui Boa Mais ferro Adoro ferro Mentira Eu adoro ouro Mas ferro também é bom Nossa senhora Agora 500 pessoas me matou Vendo seu maldito Pra que tu tá cavando Com a pá Bom Eu vou pegar esse ferro aqui Vamos pegar esse outro ferrinho também Aí agora a gente tá cheio de ferro E quando a gente tá cheio de ferro Nós estamos ferrados Não Não estamos Deixa eu voltar pra lá Mano monarca Maldito Que me ensinou a falar essas coisas Hum Vai pra ali Beleza 14 ferros Vamos ficar Cozinhando 8 Colocamos mais 6 Já não é mal Bom Estamos chegando Não acredito Que não tem nenhum Nenhum bicho Nenhum zumbi Nenhum creeper Nada Pra gente enfrentar Não acredito Deixa eu dar aqui um zoom Como assim Deixa eu escrever aqui Só no minimap Ahn Waypoints Casa Escreve maldito Ah Casa Não Não Pronto Ok Beleza Vamos dar uma andada por aqui Uma explorada Que eu quero Pelo menos encontrar um mob novo Nesse 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 primeiro episódio Deixa eu subir aqui Nenhum Nenhum Que que é isso Nossa Vou colocar no normal Caraca Onde eu morri Death point O bicho me encostou duas vezes E eu morri Isso é porque eu tava reclamando Que não tava aparecendo mobs Né Eu nem vi Sai daqui aranha Vai Chatear o outro Me deixa em paz Sai daqui totó Não Tu não é totó não Tu é o trovão Ó Já estamos atirando Já tem esqueletos Mas eu quero pegar minha espada Pra ele matar o esqueleto Eu matando o esqueleto Caraca O Creeper O Creeper Quando ele vai explodir Acende É isso mesmo Nossa Ali Ali Tá ali galera Ai meu Deus Deixa eu dar a volta Deixa eu dar a volta por aqui Ah Que aranha do inferno Ai Fode Veno Foge Pega tua espadinha Ai meu Deus Foge Veno Beleza Beleza Peguei 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 Agora Eu não tem medo de vocês Suas aranhas do inferno Vem cá que eu vou matar vocês Boa Ai meu Deus Será que aquele bicho tá aqui Tá aqui minha outra espadinha Nossa Ataque de aranha Eu não quero bater no cachorro Se eu bater no cachorrinho Eu tô ferrado Tem aqui 500 Cãezinhos Que vão me matar Eu não vou pegar Aquela palha de pedra não Será que eu peguei comida Não Falta comida Falta a minha comidinha Tá aqui Vamos tirar o olho de aranha Comida pra cá Isso pra aqui Tocha pra cá Pronto Vamos comer Eu vou comer Porque eu quero que meu coração recupere Sou muito guloso Cadê aquele bicho Eu vi uma menininha aqui Opa eu vi um esqueleto ali galera Ou eu tava sonhando Que droga Eu tinha visto uma menininha aqui Eu fugi dela Porque eu tava sem espada Mas agora eu vou enfrentar ela Porque eu tô poderoso Com a minha espada Da Shin Vamos ver Eu acho que ela foi embora Beleza Se ela foi embora Eu vou pro deserto Ai maldito Sai daqui Sai Sai daqui Boa Cadê o osso Eu preciso de osso Rapaz Olha vamos ver Vamos ver se vai ficar Olha é mesmo galera Quando o creeper vai explodir Fica uma Uma coisa de luz Em volta dele Ali Show Show É do mod Esse dynamic lights Hum Ah eu quero encontrar Um mob novo Não é possível Que num planeta Tão gigantescamente gigante Não vai aparecer Num mob Galera Quem nos matou Tá ali Atrás da árvore Eu voltei pra aqui Só pra ver se eu encontrava Aquela maldita E ela tá ali Não se deixe enganar Por aquele lacinho Vermelho na cabeça Ela é muito ruim Ó Ou não Ué Aí ela ataca mesmo Ai meu Deus Uma Vai tomar banho Menina do inferno Ali outro Nossa Ali Os esqueletinhos Não Ali Mas ela só me encosta Assim Isso Se matem vocês Aí Não Se matem Me deixem viver E se matem vocês Malditos Sai daqui Esqueleto Do inferno Ai meu Deus Vou morrer de novo Ui Malditas Não Desisto Não vou mais nesse aqui Onde que eu morri Eu morri Naquele ali Tô com três mortes Já Sim Eu vou pra esse aqui Só pra recuperar As minhas coisas E esse episódio Ele tá ficando Gigantescamente gigante Já vimos Pelo menos Um mob Diferente Mas nós vamos Explorar mais agora Esse mob Esse mod Durante os próximos episódios Galera Se bem que eu tô Recioso Em questão de Opa Isso aqui foi uma explosão Do Creeper Já me deu madeira Nice Tô receoso em questão Se faço a série Desse mod Desse mod Ou não Por isso galera Escrevam no comentário O que vocês acham Porque eu acho Que futuramente Vai ficar mais interessante Porque vai aparecer Coisas novas Olha Se dropar uma tocha No chão Fica brilhando Olha lá Show Nice Interessante Cadê minha carninha Eu morri aqui A minha carne Sempre desaparece Hum Eu vou voltar pra casa Vou fazer Ali ela ali Ai meu Deus Aranha Vou matar a aranha Picaretada na cabeça Já pensou Ficar com um buraco De uma picareta Na cabeça Morreu Opa Deixa eu ver Minhas espadas Caraca Tô sem espada Hum Deixa eu ver Hum Damn it Ah tá aqui dentro Eu sou muito procurador Hahaha Eu vou matar o bichinho Aliás Não é possível Que eu só vou morrer Nesse episódio Pra aquela menininha E não vou matar ela Eu já vi Que ela me encosta Eu fico tipo Envenenado Ai Que que é aquilo Sai disso Venom Não Tem alguma coisa aqui Galera Ali É um diabo Ali Que que é aquilo Nossa Maldito Que me assustou Deixa eu ir pra longe Eu quero equipar Minha Não Sai daqui Sai daqui Vou morrer de novo Sai daqui Sai daqui Sai daqui Maldito Morre 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 Não Morreu Boa Ai Meu Deus Vai tomar banho Eu tenho comida Aqui Ainda bem que a gente tá ficando de dia E o bicho é lento pra caramba Ah lá Tão vendo Se o esqueleto não chegar perto de mim Tá bom Caraca Que bichos do inferno São aqueles Meu Eu vou voltar só pra ver O que que é aquilo Parece uma árvore Que são Não O que que é aquilo Meu Sai daqui Aranha Não quero papo contigo Eu vou ver os outros bichinhos Que tão me matando Você eu vou te deixar viver agora E ela pensando Ali Tá aqui galera Tá aqui o bicho É o bicho árvore Nossa Aqui Chega Beleza galera Esse episódio ele vai ficar por aqui Já cansei de morrer E esses death points Estão me atrapalhando muito aqui pelo mapa Eu vou tirar Depois os principais Eu vou buscar ali O Os meus recursos Que eu perdi Eu nem sei agora Onde foi que eu perdi Ele quando ele tá Ah Eu entendi a mecânica daquele bicho Quando ele tá longe da gente Ele anda devagarinho Quando ele tá perto Ele dá aquela Aquele speed rapidão Pra nos matar Bom Eu vou lhe pegar minhas coisinhas Porque eu não quero perder meus itens todos Pra aqueles bichos Eu acho que é naquele death point Mais longe que tá ali Hum Ou não Esse vídeo Nossa Já deve ter mais de 20 minutos Eu não lembro qual foi a última vez Que eu fiz um vídeo maior que 20 minutos Também é bom que a galera tá pedindo sempre Ah Vendo a maldita Faz um vídeo de 20 minutos Um vídeo grande Que o pessoal tá de férias Beleza Aqui está o vídeo grande Hahaha Deixa eu colocar isso aqui Ai meu Deus Joguei a espada fora Por quê? Beleza A espada sempre tem que ficar aqui no começo Nice Deixa eu pegar aqui minhas coisinhas Beleza Pelo menos eu perdi minhas coisas Eu tenho osso? Não Eu pensava que era nesse episódio Que eu ia pegar o trovão Mas infelizmente não foi nesse episódio Que eu peguei o trovão Hum E o bicho da floresta desapareceu Acho que ele só aparece de noite também Que maldito rapaz Que rave que eu fiquei daquele bicho maldito Fiquei me apertando Mas beleza galera Esse vídeo então Ele vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês que assistiram galera Se vocês gostaram galera Então cliquem em gostei E adicionem esse vídeo aos favoritos Que isso ajuda muito mesmo E o apoio de vocês É fundamental Aqui pro canal Ah Deixa eu esclarecer outra dúvida Que a galera tá tendo Essa capa que eu tenho aqui galera Não é de nenhum mod O pessoal sempre pergunta Vendo como é que eu coloco essa capa Essa capa foi porque Eu fui em um evento Em Paris Na Minecon Eu, o Feromonas O Monarco, o Leon E o Master E quem foi nesse evento Ganhou um código Pra colocar essa capinha No seu personagem E é isso galera Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri